Giorgio Perlaska, um homem que salvou milhares de vidas com mentiras, mentiras essas que salvaram pessoas de uma dor eminente, traumatizante e até chocante, de uma realidade praticamente impossível de se imaginar hoje. Perlaska foi um oficial italiano, que durante muito tempo trabalhou em prol da Espanha. Assim que foi transferido para a Hungria, teve a oportunidade de presenciar os horrores da Segunda Guerra Mundial. Convido justamente pela vontade de ajudar e promover a justiça, Giorgio Perlaska faz o que chamamos de história e marca seu nome no mundo, ajudando milhares de inocentes que sofreram na mão das injustiças do nazismo. O Ano Invisível é um livro que me faz questionar até minha perspectiva de vida. O que eu faço para ajudar os outros? E o que eu poderia fazer para ajudar os outros? E é isso que a narrativa incrível de Giorgio Perlaska me faz pensar. E é isso que eu faço para ajudar os outros?